Mas aí eu tive uma fase, depois dessa história do Gol GLR, dessas histórias, que foi a minha fase... Tá, beleza. Migrar como entusiasta, contador de histórias legais, que vive um mundo bacana, assim... Está reportando coisas diferentes. Para o negócio. E essa migração foi muito difícil. Por quê? E fazer o máquina virar um negócio. Se tornar um negócio que pagasse minhas contas. Porque nessa época, eu lembro, antes da Estela nascer, para você ter ideia, João, eu comecei a fazer Uber lá em Dallas, de F-150. Que delícia. E aí eu fazia Uber, porque era uma forma de eu ganhar dinheiro, fazer um caixa, porque a Estela ia nascer. Normal, normal, normal. Então, fiz uma rotina de trabalho que eu acordava 4, 5 da manhã, saía cedinho de casa, trabalhava até umas 9. E aí vinha para casa e trabalhava no projeto máquina, nos vídeos e tal, beleza. Então, teve muito suor, assim, sabe? E esse horário é maravilhoso, porque quase não tem ninguém na rua, né? Quase não tem ninguém na rua, e era o horário que eu morava a uns 40 quilômetros do aeroporto. Do Dallas-Fort Worth. É. Então, era normalmente o horário que gente que ia pegar voo cedo... Precisava. Precisava dar esse rolezão. E se eu pegava uma corrida já para o aeroporto, eu ganhava, tipo, uns 60 dólares, sabe assim? Excelente. Então, tipo, já era bala, assim, sabe? Já era meio que da hora. E aí, depois, ali, começava a emendar, porque já tinha gente chegando no desembarco, você ia fazendo umas corridinhas... Você fazia 200 dólares, 300 por dia, todo dia... E foi a época que eu... 60 dias... 9 mil dólares. Não, não foi, não. Não era isso, não. O pessoal faz conta, assim, com o dinheiro dos outros, né? O pessoal gosta. Sei lá, fazia uns 2 mil dólares por mês, assim. Mas, tipo, era um dinheiro que ajudava. Aí, o que que aconteceu? Foi a época que eu aprendi mais da cultura, convivi com pessoas, desenvolvi meu idioma. Isso foi muito bom. Assim, né? Eu vejo hoje, agora... Desenvolver o idioma como nativo é uma diferença incrível. É, cara. Assim, como nativo, nativo, eu nunca vou ser. Não, lógico, mas... Mas, cara, que nem eu. Eu estava na Albânia agora, esses últimos 15 dias, né? Aonde? Na Albânia. Na Albânia? É. Em Tirana? É. Lá? Fui para Tirana e viajando. Você não está sabendo? Não, eu soube que você viajou, mas não sabia que era Albânia. É, para a Albânia. Você está maluco, cara. Depois eu te conto, do evento de moto lá no GS Trophy. E aí, cara, tipo, eu conversei com gente do mundo inteiro, confortavelmente. Hoje em dia, o inglês, para mim, de fato, é uma coisa tranquila, assim. Eu levo 3, 4 dias. Eu fiz 10 anos de cultura inglesa, mas eu levo 3, 4 dias para... Embalar. É. Mas depois vai embora, né? Não, depende do que beber, né? Então, assim... Se beber bem, no mesmo dia já vai embora. Amigo dos argentinos, lá, né? Is we? No México, lá. Ela foi muito boa, né? Foi um parador, né?